Fala turma, beleza? Vamos começar aí mais uma análise pra vocês, tá? Voltando aqui no dia 24 do 5, vamos ver o que aconteceu no dólar aí, vou rodar aqui o vídeo pra vocês. Vamos lá, ali são 8h55 da manhã do dia 24 do 5, vou adiantar um pouquinho aqui, passei demais, 9h02. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, né, vamos dar uma olhada lá se no dia 24 do 5, a gente teve um gap de abertura, né? Então vou vir aqui, ó, vou medir pelo primeiro candle que é formado depois do gap de abertura, você vê que não teve nada de gap, então estaria desautorizando qualquer tipo de operação que nós fôssemos fazer no dólar no dia 24 do 5 aí. Vou adiantar mais um pouco aqui de vídeo agora, tá? Vamos aqui pro desktop, vamos pro índice agora, que a nossa próxima operação é a operação do índice, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui no índice, dia 24 do 5. Beleza, normalmente a gente já começa por aqui procurando algum candle que teve algum tipo de afastamento, parece que esse candle aqui, ó, esse aqui é o candle de 10 e 4, tá? Esse candle aqui teve um afastamento, que dá pra ver que a abertura dele é nessa região aqui, tá? E o anterior fechou aqui nessa outra região, né? Então, não parece que teve um gap porque ele já se formou e aí fechou esse espaço, porém, se você imaginar que esse candle abriu aqui nessa região, ó, ele se afastou desse candle anterior, tá? Então, o candlezinho aí de 10 e 4, a gente pode fazer uma análise aí no vídeo agora, pra saber se teve alguma coisa, às 10 horas da manhã, né? 10 e 4, vamos adiantar aqui o vídeo. 9 e 46, 10 e 15, 10 e 5, voltar um pouco aqui. 10 e 4, não tinha um número legal de ações abertas ainda, mas teve um gap ali, né? Estamos analisando aqui pra ver se gera algum tipo de spread. Eu vou adiantar um pouquinho mais, 10 e 4, vamos pra 10 e 5, vamos lá, 10 e 5, nada ainda das ações também, o número de ações aqui é um número pouco em relação às ações que estão abertas, né? A gente quer aquele momento mesmo que as ações vão abrir e o mercado vai tentar tirar aquele spread. O estrangeiro tá vendendo 275 milhões ali no índice e o pessoa física comprando 337 agora, tá? Vamos ver aí, ó, 10 e 5, vou adiantar um pouco mais, ó, não tem nenhum número de ação, ainda relevante, 10 e 6. Beleza, ó, já tá tendo ali, sim, um spread comprador, tem um número maior de ações aqui agora. Agora, voltando lá, né, no nosso, vamos lá, vamos voltar aqui, a gente já teve aqui, nesse primeiro candle aqui, né? Uma autorização pra poder fazer uma venda, né? Vou adiantar aqui um pouco. Nós tínhamos o estrangeiro aqui vendendo, né, por volta ali de 10 e 7, o estrangeiro vendendo, então se a gente tem aqui um spread vendedor, nós estávamos autorizados a fazer uma venda, e também poderíamos olhar também o fluxo, né, de agressão aqui, era comprador, mas ainda assim nós tínhamos o estrangeiro vendendo e o pessoa física comprando, tá? Então aqui é o candle de 10 e 4, né? 10 e 5, 10 e 6, 10 e 7 é exatamente esse candle aqui de cima, ó. Aí, ó, 10 e 7 você estaria fazendo uma venda por essa região aqui, beleza? Então dá pra ver ali, ó, vou até baixar um pouquinho mais, dá pra ver que o mercado andou um pouquinho ali contra você, mas ainda assim voltou e pegou o nosso alvo de 200 pontos ali embaixo, tá? Então no dia 24 do 5 aí, foi uma operaçãozinha de venda no índice, tá? Pelo spread vendedor, spread aqui, ó, spread vermelho, spread vendedor, dia 24 dos 5, às 10 e 7 da manhã, o estrangeiro vendendo e a operação andando a nosso favor, beleza? Então um gain aí no índice nessa operação. Vou adiantar um pouquinho mais, vamos pras ações agora, pra gente ver o que acontece aqui nas ações. Acho que eu passei demais. 10 e 13 ali, ó, 10 e 14 e 1, eu vou parar pra fazer uma análise aqui, tá? São 10 e 14, 10 e 13 e 56, beleza? Vamos lá, 10 e 14 e 1, tá? 10 e 14 e 1, nós tínhamos aqui um número legal de ações, né? Dá pra ver ali que nós tínhamos bid na compra, açaí na compra, GGBR4 na compra também, porém com alfa negativo. Usiminas também dando compra com o alfa negativo, BRFS zerado, tá? E CSNA também zerado. Analisando bem rápido, nós tínhamos uma variação de números, né? Porém, existia uma única regra que não deixaria que nós operássemos uma ação nesse horário, que é exatamente bid 11 ali, ó, bid 11, tá? Com, sem fluxo, desculpa, no estrangeiro e no PF. Então quer dizer o quê? Essa ação, ela estava em leilão e ela nem abriu durante o começo do dia, tá? Ela não abriu, ela não demonstrou fluxo. Então, nós vamos ficar fora de todas as operações devido a operação de bid 11, que não tinha fluxo ali às 10 e 14, né? Quando a gente para pra fazer a análise. Vou soltar ali o vídeo um pouco. Viu, ó? 10 e 14 e 35, nada de fluxo em bid 11, tá? 10 e 15, ela ainda estava em leilão. Então, lembrando, essas casas onde eu mostro o fluxo, se elas estiverem branquinha no topo ou no fundo aqui, pode ser a ação a ser feita no dia, tá? E aí, ela sem fluxo, ela não demonstra pra gente o número correto. Então, negamos uma operação na ação no dia 24 e no 5, que seria alguma coisa em bid 11, porém, ela estava ali sem fluxo, tá? Operação negada. E aí, finalizando com vocês aí, mais um dia. Valeu, turma. Vamos pro próximo dia, então. Um abraço.